Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama, cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela, longe e meio ofuscada Sente o drama, o preço a cobrança No amor, no ódio, a insana vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama, da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias honras e covadias Periferias, vielas, cutiços Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a fada que pratica o mal Me vê, pobre, preso ou morto, já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que preto não tem vez Então, olha o castelo e não Foi você quem fez, cuzão Eu sou o irmão do meus truta de batalha Eu era a carne, agora sou a própria navalha Tchim, tchim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira um homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma aguarda o que a mente tenta esquecer Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e das mina fraca Nego drama de estilo, pra ser se for, tem que ser Se temer é milho Entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigio os ricos, mas ama os que vêm do gueto Eu visto preto por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória Nessa história, vejo dólar e vários quilates Falo pro mano que não morra e também não mate O tic tac, não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo? É um elogio, pra quem vive na guerra A paz nunca existiu No clima quente, a minha gente soa frio Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil Crime, futebol, música, carai Eu também não consigo fugir disso aí Sou mais um Forrest Gump é mato Eu prefiro contar uma história real Vou contar a minha Dari o filme Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez, um rosto na multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Rei São Paulo, terra de arranha-céu A garoa rasga a carne, a torre de Babel Família brasileira, dois contra o mundo Mãe solteira de um, promissor, vagabundo Luz, câmera e ação Gravando a cena vai O bastardo, mais um filho pardo, sem pai Rei, senhor de engenho, eu sei Bem quem você é, sozinho Cê não aguenta, sozinho Cê não entra a pé, cê disse que era bom E a sua vela ouviu Lá também tem o whisky, Red Bull Tenis, Nike, fuzil Admito, seus carros é bonito É, eu não sei fazer Internet, videocassete Os carros loucos, atrasado Eu tô um pouco citou Eu acho, só que tem que Seu jogo é sujo e eu não me encaixo Eu sou problema de montão De carnaval a carnaval Eu vim da selva Sou leão, sou demais pro seu quintal Problema com minha escola Eu tenho mil, mil fita Inacreditável, mas seu filho me imita No meio de vocês, ele é o mais esperto Ginga e fala gíria Gíria não, dialeto Esse não é mais seu hop Subiu Entrei pelo seu rádio Tomei, cê nem viu Mas é isso, aquilo, que cê não dizia Seu filho quer ser preto Quirolia, cola o pôster do Tupac E aí, que tal o que cê diz? Sente o negro, dama Vai, tenta ser feliz Ei, bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz O que cê fez por mim? Eu recebi seu tique Quer dizer que te desgota Céu aberto e parede madeirite De vergonha eu não morri Tô firmão Eis-me aqui Você não Cê não passa Quando o mar vermelho abri Eu sou o mano Homem duro do gueto Brau Oba Aquele louco que não pode errar Aquele que você odeia amar Nesse instante Pele parda Eu sou funk E de onde vem os diamante Da lama Valeu, mãe Negro, drama Drama Aí, na época dos Barracos de Paula Na Pedreira Onde cês estavam? O que cês deram por mim? O que cês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou Eu quero é mais Eu quero até sua alma Aí, o rap fez ser o que eu sou Ice Blue Ed Rock Que é a LJ E toda a família E toda a geração que faz o rap A geração que revolucionou A geração que vai revolucionar Do anos 90 Século 21 É desse jeito Aí, você sai do gueto Mas o gueto nunca sai de você Morô, irmão? Cê tá dirigindo o carro O mundo todo tá de olho em você Morô? Sabe por quê? Pela sua origem Morô, irmão? É desse jeito que você vive É o negro drama Eu não li Eu não assisti Eu vivo o negro drama Eu sou o negro drama Eu sou o fruto do negro drama Aí, dona Ana Sem palavra A senhora é uma rainha Rainha Mas aí, se tiver que voltar pra favela Vou voltar de cabeça erguida Porque assim que é Renascendo da cinza Firme e forte Guerreiro de fé Magabundo nato São Paulo Dia 1º de outubro de 1992 8 horas da manhã Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã O de Israel Estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé Mais um cidadão José Servindo um Estado Servindo um PM bom Passa fome metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo Sabe o que eu penso O dia tá chuvoso O clima tá tenso Vários me tentaram fugir Eu também quero Mais de um a cem A minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado Lá pro meu irmão Se tiver usando droga Tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela mina Pode ter moleque É gente fina Tirei um dia a menos Ou um dia a mais Sei lá Tanto faz Os dias são iguais Acendo um cigarro E vejo o dia passar Mato o tempo pra ele não me matar Homem é homem Mulher é mulher Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora Ajoelho e beijo os pés E sangra até morrer na rua 10 Cada detento Uma mãe, uma crença Cada aqui numa sentença Cada sentença Um motivo Uma história de lágrimas Sangue Vidas em glórias Abandono Piséria Ódio Sofrimento Desprezo Desilusão Ação do tempo Misture bem Essa química Pronto Eis um novo detento Lamentos no corredor Na cela No pátio Ao redor do campo Em todos os cantos Mas eu conheço o sistema Meu irmão Aqui não tem santo Preciso evitar Que um safado Faça minha mãe chorar Minha palavra de honra Me protege Pra viver no país Das calças bege Tigre Tique Aisha Que ainda é 9,40 Relógio na cadeia E anda em câmera lenta Ratatata, mas o metrô vai passar Com gente de bem, apressada, católica Lendo jornal, satisfeita, hipócrita Com raiva por dentro, a caminho do centro Olhando pra cá, curiosos, é lógico Não, não é não, não é o zoológico Minha vida não tem tanto valor Quanto seu celular, seu computador Hoje tá difícil, não sai o sol Hoje não tem visita, não tem futebol Alguns companheiros têm a mente mais placa Não suporta o tédio, arruma a guiaca Graças a Deus e a Virgem Maria Faltam só um ano, três meses e uns dias Tem uma cela lá em cima fechada Desde terça-feira ninguém abre pra nada Só o cheiro de morte, pinha o sol Um peso se enforcou com o lençol Qual que foi? Quem sabe não conta E atira mais um seis de ponta a ponta Nada deixa um homem mais doente Que o abandono dos parentes Aí moleque, me diz, então cê quer o quê? A vaga tá lá, esperando você Pega todos seus artigos importados Seu currículo no crime, limpa o rabo A vida bandida é sem futuro Sua cara fica branca desse lado do muro Já ouviu falar de Lucifer? Que veio do inferno com moral Um dia, no caram de lutão Ele é só mais um, comendo rango acedo Com pneumonia, aqui tem mano de Osasco Do Jardim Dabu, Parelheiros, Mogi Jardim Brasil, Bela Vista Jardim Ângela, Heliópolis, Itapevi Paraisópolis, ladrão, sangue bom Tem moral na quebrada Mas pro estado é só um número, mais nada Nove pavilhões, sete mil homens Que custam trezentos reais por mês cada Na última visita o neguinho veio aí Trouxe umas frutas, Malboro, Free, Ligo Que um pilota lá da área voltou Com cadete vermelho, placa de Salvador Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa Com uma nove milímetro embaixo da blusa E neguinho vem cá, e os mano onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar Aquele puta é gresso, pilota é corno manso Ficava muito todo e deixava a mina só A mina era bigi e ainda era menor Agora faz chupeta e troca de pó Esses papos me incomodam, se eu tô na rua é foda É, o mundo roda, ele pode vir pra cá Não, já, já, meu processo tá aí Eu quero mudar, eu quero sair Se eu tombe esse fulano, não tem pá, não tem bum Vou ter que assinar um 121 Amanheceu com o sol, 2 de outubro Tudo funcionando, limpeza, jumbo De madrugada eu senti um calafrio Não era do vento, não era do frio Assento de ponta, tem quase todo dia Tem outra logo mais, mano, eu sabia Lealdade é o que todo preso tenta Conseguir a paz de forma violenta Sem um salafrário, sacanear alguém Leva ponto na cara, igual ao Frankenstein Fumaça na janela, tem fogo na cela Fudeu, foi além, se pã, tem refém Na maioria se deixou envolver Por uns 5 ou 6 que não tem nada a perder Dois a 2 considerados passaram a discutir Mas não imaginavam o que estaria por vir Traficantes, homicidas, entelionatários E uma maioria de moleque primário Era a brecha que o sistema queria Abriu o IML, chegou o grande dia Depende do sim ou não De um só homem que prefere ser leito pelo telefone Ratatatá, que havia aí champanhe Florifó é almoçar, que se for da minha mãe Cachorros assassino, classe é crimogêneo Quem mata mais adem, ganha medalha de prêmio O ser humano é descartável no Brasil Como modus usado ou bombeu Cadeia, vale o que o sistema não quis Esconde o que a novela não diz Ratatatá, sangue jorra como água Duvido da boca e nariz O senhor é meu pastor Perdoe o que seu filho fez Morreu de bolsos no salmo 23 Sem padre, sem revolta Sem arma, sem socorro Vai pegar HIV Na boca do cachorro Cadáveres no bolso No pátio interno Adolf Hitler, sorri no inferno O robocop do governo é frio Não sente pena Só ódio E rio como a hiena Ratatatá, fleuri e sua gangue Vou nadar numa piscina de sangue Mas quem vai acreditar No meu depoimento Dia 3 de outubro Diário no Detento 60% dos jovens de periferia Sem antecedentes criminais Já sofreram violência policial A cada 4 pessoas mortas pela polícia 3 são negras Nas universidades brasileiras Apenas 2% dos alunos são negros A cada 4 horas Um jovem negro morre violentamente em São Paulo Aqui quem fala é primo preto Mais um sobrevivente Minha intenção é ruim Esvazia o lugar Eu tô em cima Eu tô afim Um, dois pra atirar Eu sou bem pior Do que você tá vendo O preto aqui não tem dó É 100% veneno A primeira faz boom A segunda faz dar Eu tenho uma missão E não vou parar Meu estilo é pesado E faz tremer o chão Minha palavra vale o tiro Eu tenho muita munição Na queda ou na ascensão Minha atitude vai além E tem disposição Pro mal e pro bem Talvez eu seja um sádio Com um anjo Um majo Com juízo Sou réu O bandido do céu Malandro ou otário Pá de sanguinário Foi um patirador Se for necessário Revolucionário Insano Ou marginal Antigo e moderno Imortal Fronteira do céu Foi inferno Astral Imprevisível Como um ataque cardíaco Do verso Violentamente pacífico Verídico Vim pra sabotar Seu raciocínio Vim pra abalar Seu sistema nervoso E sanguíneo Pra mim ainda é pouco Dá um cachorro louco Número um Guia terrorista Da periferia Unidunitê Eu tenho pra você Um rap venenoso Uma rajada de PT E a profecia se fez Como previsto Um nove nove sete Depois de Cristo A fúria negra Ressuscita outra vez Racionais Capítulo 4 Versículo 3 Racionais Julhão da puta Faz frio em São Paulo Pra mim tá sempre bom Eu tô na rua De bobeto e moletom Din, din, dom Rap é o som Semana no Opala Marrom E aí? Chamo o Guilherme Chamo o Vânio Chamo o Dinho E o Dinho Marquinho Chamo o Eder Vamo aí Se os outros mano Vem pela ordem Tudo bem melhor Quem é quem No brilhar O dominó Colou dois mano Um acendou pra mim De jaco, de setim De tênis, calçadinho Ei brau, sai fora Nem vai, nem cola Não vale a pena Dar a ideia Nesse tipo aí Hoje a noite eu vi Na beirão do asfalto Tragando a morte Soprando a vida pro alto Ó os caras Só pó, pé e osso No fundo do rosto Faz fragante no bolso Veja bem, ninguém é mais que ninguém Veja bem, veja bem E eles são nossos irmãos também Mais de cocaína e crack Whisky e conhaque Os mano morre rapidinho Tem lugar de destaque Mas quem sou eu pra falar De quem cheira ou quem fuma Nem dá Nunca te dei porra nenhuma Você fuma o que vem Entope o nariz Bebe tudo o que vem Passa o diabo feliz Você vai terminar Tipo outro mano lá Quero um preto tipo ar Ninguém tava numa Mó estilo Tipa só Calviglá e tênis puma O jeito humilde de ser No tempo e no rolê Curtia um funk Jogava uma bola Buscava a preta dele No portão da escola Um exemplo pra nós Mó moral, mó hipope Nós começamos a pular Com os branquinhos do shopping Aí já Ih mano, outra vida Outro pique Só mina de elite Balada vários drinks Puta tipo tique Toda aquela porra Segue o seu Sem limite Sou doma e gomorra Faz os nove anos Tem uns quinze dias Atrás eu vi o mano Cê tem que ver Pedindo cigarro Puxuzinho no ponto Dente todo zoado Bolso sem nenhum ponto O cara cheira mal A cia sente medo Muito louco de sei lá o que Logo cedo Agora não oferece mais perigo Viciado, doente, fudido Inofensivo Um dia um PM negro Venham embaçar E disse pra eu me pôr no meu lugar Eu vejo o mano Nessas condições não dá Será assim que eu deveria estar Irmão, o demônio Pode todo ao seu redor Pelo rádio, jornal Revista e altidote Oferece dinheiro Conversa com calma Contamina seu caráter Rouba sua alma Depois se joga na merda Sozinho Eu somo um preto Tipo A no neguinho E a palavra Alivia sua dor Ilumina minha alma Louvado seja o meu senhor Que não deixe o mano Aqui desandar E nem senta ao dedo E nenhum pilantra Faz que nenhum Filha da puta Ignora a minha lei Racionais capítulo 4 Versículo no 3 Aleluia 4 minutos se passaram e ninguém viu O monstro que nasceu em algum lugar Do Brasil Talvez o mano Que trampa debaixo do carro Sujo de óleo Que enquadra o carro Forte na febre Com sangue nos olhos O mano que entrega velho Pro dia inteiro no sol Ou que vende chocolate De farol em farol Talvez o cara Que defende o pobre No tribunal Ou que procura A vida nova na condicional Alguém no quarto de madeira Lendo a luz de vela Ouvindo o rádio velho No fundo de uma cela Ou da família real E negro como eu sou O príncipe guerreiro Que defende o gol E eu não mudo Mas eu não me iludo Os mano com de burro tem Eu sei de tudo E troca de dinheiro E um cargo bom Tem mano que rebola E usa até batom Vários patricos falam merda Pra todo mundo rir Pra ver branquinho Aplaudir É, na sua área Tem fulano até pior Cada um, cada um Você se sente só Tem mano que te aponta Uma pistola E fala sério Explode sua cara Por um toca-fita velho Clique Pra, pra, pra E acabou Sem dó e sem dó Foda-se sua cor E por sangue com a camisa E manda se fuder E você sabe Porque pra onde vai Pra quem vai De bar em bar De esquina Esquina Pegar 50 pontos Trocar por cocaína Enfim O filme acabou Pra você A bala não é de festim Aqui não tem dublê Para os mano da bachada Fluminense a Ceilândia Eu sei As ruas não são como a Disneylândia De Guaianazes Nós temos o de Santo Amaro Ser um preto tipo A Custa caro É foda Foda é assistir a propaganda E ver Não dá pra ter Aquilo pra você Playboy forgado De brinco Por trouxa Roubado dentro do carro Na avenida Rebouça Correntinha das moças Madame de bolsa Dinheiro Não tive pai Não sou herdeiro Se eu fosse aquele cara Que se humilha no sinal Por menos de um real Minha chance era pouca Passa a força Aquele moleque De toca Que gatine Fio cano Dentro da sua boca De quebrada Sem roupa Você e sua mina Um, dois Nem me viu Já sou mina Neblina Mas não Permaneço vivo Nociva mística 27 anos Contra a liana Estatística Seu comercial de TV Não me engana Eu não preciso De status Nem fama Seu carro e sua grana Já não me seduz E nem a sua puta De olhos azuis Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Apoiado Por mais de 50 mil humanos Efeito colateral Que o seu sistema fez Racionais Capítulo 4 Versículo 3 Conheço um cara que é da noite Da madrugada Que curte várias fitas Várias baladas Ele gosta de viver E viajar Sem medo de morrer Sem medo de arriscar Não atira no escuro Um cara ligeiro Faz um corre aqui e ali Sempre atrás de um dinheiro Jogar pra perder, parceiro Não é comigo Esse cara é bandido Objetivo Um bom malandro Conquistador Tem naipe de artista Pique de jogador Impressiona no estilo de patife Roupa de shopping Artigo de grito Sempre na estica Cabelo e escovinha Montado numa novecentas Azul novinha Anel de ouro Combinando com as corrente Relógio caro É claro De marca quente Anda só no sossego Sem muita pressa Relaxa a mente Se não estressa No momento que interessa Ele já tem Uma cava zato E liberdade meu bem Porque esse cara tem sangue bom Os invejoso eu escuto Bota o dinheiro Vagabundo fica puto Ah, isso não é justo, ó E os irmãos? Uma fatia do bolo Se orienta doidão Conhece várias gatas Tipos diferente As preta As branca As fria As quente Loira atingida Preta sensual Índia do Amazonas Até flor oriental Tem boa fama No meio das vadia Daquelas modelo Que descansa durante o dia Tá ligado? Tem seus critérios Tem sua lei Montou naquela garupa Já foi que eu sei No motel ou em casa Ah, vamos na sua De caranga No drive-in No HO Ou a luz da lua Segundo as intenções Elementares Camisinha Tô no bolso E a maldade no olhar Lógico Sabe chegar Sim Sabe sair Sabe ser notado E cogitado Aonde ir Pra conseguir aquilo O que sempre quero Utiliza a mesma arma Que você Mulher Mulher e mulher Dinheiro e mulher Quanto mais você tem Muito mais você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Vivendo a solidão Ladrão Não vale a pena Mulher e mulher Dinheiro e mulher Seus dois Eu vou viver Todos os dois Vão se quer Mesmo que isso um dia Traga problema Ir pra cama sozinho Não vire esquema Segunda A Patrícia Terça A Marcela Quarta A Raíssa Quinta A Daniela Sexta A Elisângela Sábado A Rosângela E Domingo É Martinê 16 O nome é Ângela Tem uma agenda Com dezenas de telefone Uma lista de características E os nomes Qual é a fonte parceiro? Ah, isso não é segredo Bolo de moto, tá ligado? Tenho dinheiro As cachorras ficam tudo Ouro e sada Quando eu chego Eu ponho o pânico Peço champanhe no gelo Aquele balde Prateado Em cima da mesa Dá o clima da noite Uma caixa de surpresa Fico ali olhando Sentado Filmando Só maldade Pra lá e pra cá Desfilando Elas fazem de tudo Pra chamar sua atenção Para Atacar na cara Na pretensão Cola de calça apertada Boca de sino De brusa decotada Perfumada e sorrindo Me pega um screen E oferece um cigarro Oi, você tem fogo? Oh, mas é claro Qual é o seu nome? Meu nome é Vionne Mas pra você sorrir Tá aqui meu telefone 5892 Esse prefixo é lá da sul Prazer, meu nome é Paula E bugo o ice do de que lugar que você é Moro no Vaz de Lima Conheço Maracanã e teu Ali pra cima Isso até rima Coincidência Na pista vai montar Na minha garupa E a cela à vista Mulher e mulher Dinheiro e mulher Quanto mais você tem Muito mais você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Viver sem ninguém Não tem esquema Mulher e mulher Dinheiro e mulher Se os dois Eu não vivo E qual dos dois você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Viver na solidão Não vale a pena Estilo cachorro Não é machismo Vale o que quiser O que é, é Inverme é o sangue bom Tanto faz pra mulher Não me importa Donde bem Nem pra que Se o que ela quer Meme é sensação de poder Com ladrão fez rolê Se envolveu Sei lá Saiu Mais ou menos abril Curtiu Quem viu Viu Em maio Foi vista De RR a mil Na BR no frio Com o boyzão da civil Viu Um zi Outro aí Bom rapaz Abra o coração Com o sabores Quanto mais tem Mais vem se tem Maravilha BMG Morango E baunilha Não é por nada Sem debate Sem intriga Minha cara É um chocolate Hum é que liga Mas acabou Acabou Sem tchau Nem binete Se quase se mata Por amor ao sorvete E ele tava em punga Pra levá-la no trampo Lá na barra funda 10 graus 5 da manhã Sem problema Se ela não morasse Em diadema Pontual como Big Bang 4 anos assim Ney Shakespeare Imaginaria o fim Te trocou por um Vadil Sem vergonha Que aguenta até amanhã Quando acaba a maconha E ela diz que é feliz Que ele é cabuloso Você pisa pra caralho Musicão pegajoso Mulher finge bem Casar é negócio Cê vê quem é quem Só depois do divórcio Hein, hein, neném De amor eu não morro Vocês consagraram Estilo cachorro Essa porra é um campo humildado Quantas vezes eu pensei Me jogar daqui Mas aí Minha área é tudo que eu tenho A minha vida é aqui Eu não consigo sair É muito fácil fugir Mas eu não vou Não vou trair Quem eu fui Quem eu sou Eu gosto de onde eu vou E de onde eu vim O ensinamento da papela Foi muito bom pra mim Cada lugar um lugar Cada lugar uma lei Cada lei uma razão Eu sempre respeitei Qualquer jurisdição Qualquer área Já de Santo Eduardo Graça o missionário E a fujal Perdera e tal Joaniza Eu tento adivinhar O que você mais precisa Levantar sua goma Ou comprar uns pangos Com advogado Pra tirar seu mano Do dia da visita Você diz Que eu vou mandar cigarro Pros malucos lá no X Então Como eu tava dizendo Sangue bom Isso não é sermão Ouve aí Tem o dom Não sei como é que é É foda parceiro É A maldade na cabeça O dia inteiro Nada de roupa Nada de carro Sem emprego Não tem evope Não tem rolê Sem dinheiro Sendo assim Sem chance Sem mulher Você sabe muito bem O que ela quer Encontre uma de caráter Se você puder É embaçado Não é Ninguém é mais que ninguém Absolutamente Aqui quem fala É mais um sobrevivente Eu era só um moleque Só pensava em dançar Cabelo black E tênis Aos tá Na roda da função Mó zoeira Tomando vinho seco Em volta da fogueira A noite inteira Só contando história Sobre o crime Sobre as tretas Na escola Não dava nem aí Nem levava nada sério Admirava os ladrão E os malandro mais velho Mas se liga Olha ao seu redor E me diga O que melhorou Da função Quem sobrou Sem estar Muito velório Pulou de lá pra cá Igual a próxima mãe Que vai chorar Ah, demorou Mas hoje eu posso compreender Que malandragem de verdade É viver Agradeço a Deus Aos orixás Parei no meio do caminho E olhei pra trás Meus outros mano Todos foram Longe demais Cemitério São Luís Aos orixás Mas que merda Meu oitão Tá até a boca Que vida louca O que é que tem Que ser assim Ontem eu sou rico E um fulano Aproximou de mim Agora eu quero ver ladrão Pá, 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 pá No fim É sonho, sonho Deixa quieto Sexto sentido é um dom Eu tô esperto Poder é um fator Mas conforme for Tenho no bolso Na agulha E mais Segundo tampouro Joga o jogo Vamos lá Caiu a oito Má, pá, pá Eu não preciso de muito Pra sentir-me capaz De encontrar A fórmula Má, dica da paz Eu vou procurar Em que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Eu não gosto de até Mas eu vou atrás Da minha fórmula Má, dica da paz Eu vou procurar Em que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou atrás da minha Eu vou procurar Eu vou procurar Caralho Fica louco E ora só agora Dá pra ouvir A pivertada Gritando lá fora Hoje Acordei cedo pra ver Senti a brisa de manhã E o sol nascer É época de pipa O céu tá cheio Quinze anos atrás Eu tava ali no meio Bebê de bonde Era pequeno Eu e os cara Faz tempo O tempo não para Hoje tá da hora Os queima pra sair É bom Não demora Bora Chega aí Eu vi um monte O tiro Eu vi um monte Então diz que tem uma paz De sangue no cantão Mas e mano Toda mão É sempre a mesma ideia Junto Treta Tira o sangue E aí Muda de assunto Traz a vida pra ouvir Porque eu tô sem Principalmente aquela lá Do jovem bem Um avá de mano Preso chora a solidão Um avá de mano Solto sem disposição E tem orando por aí Rádio, tênis, calça Acende no cachimbo Virou fumaça Não é por nada não Mas aí nem me liga A minha liberdade Eu curto bem melhor Eu não tô nem aí Pra ouvir os outros falam Quatro, cinco, seis, preto Num opala Pode vir gambé Pagar pau Tô na minha Na moral Na maior Sem goró Sem pacal Sem pó Eu tô ligeiro Eu tenho a minha regra Não sou pedreiro Fumo pedra O rolê pros aliados Já me faz feliz Respeito mútuo É a chave É o que eu sempre fiz Procure a sua A minha Eu vou atrás Até mais Da fórmula Mágica da pós Eu vou procurar Sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não bota uma fé Mas eu vou atrás Eu vou procurar Sei que da fórmula Mágica da pós Eu vou procurar Sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não bota uma fé Mas eu vou atrás 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 Choro e correria No sabão do hospital Dia das crianças Feriado Indo pro final Choro e agonia Entra pelo corredor Ele tá vivo Ele tá vivo Pelo amor de Deus Eu tô Quatro tiros Deu pescoço Pra cima Puta que pariu A chance é mínima Aqui fora Revolta e dor Lá dentro Estado desesperador Eu percebi Quem eu sou realmente Quando eu ouvi O meu subconsciente E aí mano brau Cusazão Cadê você Seu mano tá morrendo O que você vai fazer Pode crer Eu me senti o bruxo Eu me senti pequeno Mais um cuzão Vingativo Mas um Puta desespero Não dá pra acreditar Que pesadelo Eu quero acordar Não dá Não deu Não daria de jeito nenhum O belê era só Mais um rapaz comum Dali a poucos minutos Mais uma dona Maria de bruto Na parede E o sinal da cruz Que porra é essa? Que mundo é esse? Onde tá Jesus? Mais uma vez O emissário Não inclui o Capão Redondo É seu editerário Porra eu tô confuso Preciso pensar Me dá um tempo Pra eu raciocinar Eu já não sei distinguir Quem tá errado Sei lá Minha ideologia Pra que seu? Preto Blanco Polícia Ladrão Ou eu Quem é mais filha da puta Eu não sei Aí se eu O futuro E decepção Essas horas A depressão Que me pegava Eu saio fora Dois de novembro Era afinado Eu parei em frente Ao São Luís Do outro lado E durante uma meia hora Nossa lei é vália Violenta e suicida Se diz Que me diz Que me diz Que não se revela Parágrafo primeiro Na lei da favela Legal Assustador É quando se descobre Que tudo deu e nada E que só morre o pobre Então A gente vive se matando Irmão Por que? Não me olha assim Eu sou igual a você Descanso o seu gatilho Descanso o seu gatilho Entre no trem da malandragem Meu rap é o frio Vou dizer Procure a sua parte Pra todas as famílias aí Que perderam pessoas importantes Meu amor Eu vou procurar a sua parte Não se acostume Que esse cotidiano violento Que essa não é a sua vida Essa não é a minha vida Aí Deleu Esquece o pai Aí Carlinhos Procure a sua parte Aí Pico Você deixou saudade Morou? Eu tenho muito a agradecer Por que? Agradeço a Deus E aos orixás Cheguei aos 27 Eu sou vencedor Sabido? Agradeço a Deus E aos orixás Aí Procure a sua Eu vou atrás da minha Fórmula mágica da paz Você não pode Uma vez Aí Manda um voto Na quebrada lá Boada adventista Parra rapaziada A verdade A verdade é que Procure a sua paz Você não pode Você não pode A cara do Ibu Manda um abraço Para Viviana do Sardi É O Papal do Parque Manda um salve Para os manos da 50 E a Adriana do Tamorio Manda um salve Para a rapa Do sujeito suspeito Para na panela E para você Que está pensando Em fazer um peão Pegue seu bombojac Sua touca Porque faz 10 graus Mesmo sep No lado sul do mapa Sempre ouvindo rap Pra alegrar rapa Nas ruas da sul Eles me chamam Brau Maldito vagabundo Mente criminal Ruk Toma uma taça de champanhe Também curte Desbaratinado Tubaí na tutifruti Fanático Melodramático Bom vivão Depósito de mágoa Quem tá certo É o Saddam Playboy bom é chinês Australiano Fala feio Mora longe Não me chama de mano E aê brother Fal no seu cu Três vezes Eu sou fredor Odeio todos vocês Vem de artes marciais Que eu vou de cigsau Quero surma Seu relógio tá guerral A um ponto de pá Dá pra catar E pra quebrar de gastar Antes do galo cantar O triplex pra coroa É o que malandro quer Não só desfilar De Nike no pé Vem com a minha cara E o din din do seu pai Mas num rolê com nós Cê não vai Nós aqui Vocês já Cada um no seu lugar Entendeu? Se a vida é assim Tem culpa eu Se é o crime Ou o creme Se não deves Não teme As perversas Senhorita E os inimigos Tremem E a neblina Cobre A estrada De tapecirica Sai Deus é mais Vai morrer Palazica Não adianta Querer Tem que ser Tem que parar O mundo é diferente Da ponte pra cá Não adianta Querer ser Tem que ser Pa trocar O mundo é diferente Da ponte pra cá Tem que ser Tem que parar O mundo é diferente, dá ponte pra cá Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar Outra vez nós aqui vai vendo Lavando o ódio embaixo do sereno Cada um no seu castelo, cada um na sua função Tudo junto, cada qual na sua solidão Ei, mulher mata, Mary Jane impera Dilui a rádio e solta na atmosfera Faz na quebrada o equilíbrio ecológico E destino ajuda só no psicológico Filosofia de fumaça nariz E cada favelada é um universo em crise E quem não quer brilhar, quem não mostra que Ninguém quer ser boa de juvante de ninguém Quantos caras vão no auge se afundaram Por fama e tá tirando dez de havaiana E quem não quer chegar de ronda preta em banco de couro E ter a caminhada escrita em letras de ouro A mulher mais linda, sensual e atraente Da pele cor da noite, lisa e reluzente Andar com quem é mais leal, verdadeiro Na vida ou na morte, o mais nobre guerreiro O riso da criança mais triste e carente Ouro e diamante, relógio e corrente Vê minha coroa, onde eu sempre quis pôr Estituante, chofé, uma madame na goa Sofrer pra que mais o mundo jaz do maligno Morrer como um homem e ter um velório digno Eu nunca tive bicicleta ou videogame Agora eu quero o mundo igual cidadão Kane Da ponte pra cá, antes de tudo é uma escola Minha meta é dez, nove e meio, nem enrola Meio contra vez Hum, e morre um Meio certo nesse citru, ditado é comum Ser humano, perfeito Não tem mesmo não Procurada, viva ou morta, perfeição Errare, humano, este, grego ou troiano Latim, tanto faz pra mim Fio de baiano Mas se tiver calor, quentão, no verão Cê quer dar um rolê no capão Daquele jeito, mas perde a linha fácil Veste a cara pulsa Esquece esses defeitos no seu jaco de camuça Jardim, Rosana, Três Estrelas e Imbé Santa Tereza, Valu, Véi, Dom José Parque, Chácara, Lídia, Vaz Fundão, Luta, Tenta, Pá, Vinícius de Moraes Não adianta querer, tem que ser, tem que parar O mundo é diferente, dá ponte pra cá Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar O mundo é diferente, dá ponte pra cá O mundo tem que ser, tem que parar O mundo é diferente, dá ponte pra cá Mas não leva mal, tru, cê não entendeu Cada um na sua função, crime é crime, eu sou eu Antes de tudo eu quero dizer, pra ser sincero Que eu não pago de quebrada Mula ou banca forte, eu represento a sul Conheço o louco na norte, no 15, olha o que fala Perus, chicote, estrala Ridículo é ver os malandrão vândalo Batendo no peito, feio, fazendo escândalo Deixa ele engordar, deixa se criar bem Vai, punha, com nóis Superstar, Superman, vai! Palmas para ele, digam rei, digam rou Novo personagem, puxa, chicaniza o show Mas firmão, né? Se Deus quer, sem problema Fermes e leões no mesmo ecossistema Cê é cego, doidão, então, baixa o farol Hey, ho, cê quer o quê? Com quem, Joe? Tá marcando? Não dá pra ver quem é contra a luz Um pé de pouco ou inimigo que vende capuz Ei, truco, eu tô louco, eu tô vendo miragem Um bradesco bem em frente da favela é viagem De classe A dá tanto, mando o JB Ou viajar de blaze, repil 92 DP Viajar de GTI, quebra banca Só não pode viajar com os mão branca Senhor, guarda meus irmãos, esse horizonte cinzento Nesse capão redondo, frio, sem sentimento Os mano é sofrido e fuma um sendaguela É o estilo favela e o respeito por ela Os moleque tem instinto e ninguém amarela Os coxinha cresce os réus na função e gela Não adianta querer, tem que ser, tem que tá O mundo é diferente, dá ponto pra cá Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar O mundo é diferente, dá ponto pra cá 3 da manhã Eu vejo tudo e ninguém me vê Subindo o campo de fora Eu, meu parceiro Dinho Ouvindo Tupac, toando um vinho Vivão e consciente Aí Batatão, Pablo Neguinho Emerson, Marquinhos, Cascão Johnny MC, Sora Marcão, Pantaleão, Nelito Célião, Ivan, Di Sem palavra, irmão Aí os irmãos do Pantanal, a Rapa do Morro E os que estão com Deus, Beda Jai, Edi, 16 Um dia nos encontraremos A selva é como ela é Paidosa e ambiciosa, irada e luxuriosa Pros moleque da quebrada Um futuro mais ameno, essa é a meta Pelo afundão, sem palavras Muito amor Sempre fui sonhador É isso que me mantém vivo Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol Vai vendo Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma Que tive que fazer minha escolha Sonhar ou sobreviver Os anos se passaram E eu fui me esquivando do ciclo vicioso Porém o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico Em busca do meu sonho de consumo Procurei dar uma solução rápida e fácil Para os meus problemas O crime Mas é um dinheiro amaldiçoado Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava Logo fui cobrado pela lei da natureza Vixe, 14 anos de reclusão Barata é louco É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível Que o tempo ruim vai passar É só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar Pra te apoiar, se perder Falo do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as criança, que é o futuro e esperança Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância Eu vejo o rico que teme perder a fortuna Enquanto humano desempregado, viciado se afunda Falo do enfermo, falo do são Falo da rua aqui pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão às vezes é a sentença Desavença, treta e falso união A ambição como um véu que cega os irmãos Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol no deserto das trevas perdidas Eu fui orgia, ébrio, louco, mas hoje ando sóbrio Guardo o revolve enquanto você me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço o repente o que diz lá no canto lírico Falo do cérebro e do coração Eu vejo egoísmo, preconceito de mão em mão A vida não é problema, é batalha, desafio Cada obstáculo é uma lição, eu aduncio É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Várias famílias, vários barracos Uma mina grávida e o mano tá lá trancafiado Ele sonha na direta com a liberdade Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim No esporte, no boxe ou no futebol Alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol Porém, fazer o que? Se o maluco não estudou 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou Desesperou, aí cena do louco Invadiu o mercado, falinhado, amado e mais um pouco Isso é reflexo da nossa atualidade Esse é o espelho derradeiro da realidade Não é areia, conversa, xavé Porque o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco Ser empresário não dá, estudar nem pensar Tem que trampar ou ripar pros irmãos sustentar Ser criminoso aqui é bem mais prático Rápido, sádico ou simplesmente esquema tático Será instinto ou consciência Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência O aprendizado foi duro E mesmo diante desse revés não parei de sonhar Fui persistente Porque o fraco não alcança a meta Através do rap corri atrás do preju E pude realizar meu sonho Por isso que eu, Afroex, nunca deixo de sonhar Conheci o paraíso e eu conheço o inferno Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno No mundo moderno as pessoas não se falam Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam Embaralham as cartas da inveja e da traição Copa, ouro e uma espada na mão O que é bom é pra si e o que sobra é do outro Que nem o sol que aquece Mas também apodrece o esgoto É muito louco olhar as pessoas A atitude do mal Influencia minoria boa Morrer à toa, que mais? Matar à toa, que mais? Se presa à toa Sonhando com uma futa boa A vida boa e o futuro pega Quem se firmou, falou que não ganhou O jogo entrega mais uma queda Em 15 milhões Na mais rica metrópole Suas várias contradições É incontável, inaceitável Implacável, inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando com migalhas Favores Se esquivando entre noite de medo e horrores Corre a fita, a treta, a cena A gente reza, foge e continua sempre os mesmos problemas Mulher e dinheiro tá sempre envolvido Paidade, ambição Munição pra criar inimigo Desde o povo antigo foi sempre assim Quem não se lembra que Abel Foi morto por cair Enfim, quero vencer Sem pilantrar com ninguém Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém O certo é certo na guerra ou na paz Se for um sonho, não me acorde nunca mais Roleta russa, quanto custa engatilhar? Eu pago o dobro pra você em mim acreditar É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, viste e abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos É o seguinte aí, geralmente quando os problemas aparecem A gente tá desprevenido, não é não? Errado É você que perdeu o controle da situação, seu irmão Perdeu a capacidade de controlar os desafios Principalmente quando a gente foge das lições Que a vida coloca na nossa frente, assim, tá ligado? Você se acha... Você se acha sempre incapaz de resolver Você é a covarda, moro? O pensamento é força criadora, meu O amanhã é ilusório Porque ainda não existe O hoje é real É a realidade que você pode interferir Mas a oportunidade de mudança Tá no presente Não espere o futuro mudar sua vida Porque o futuro será consequência do presente Parasita hoje, um coitado amanhã Corrida hoje, vitória amanhã Nunca esqueça disso, irmão O que é e o que é clara e salgada Cabe em um molho e pesa uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta Iquilina da dor, morada predileta Na calada ela vem, refém da vingança Irmã do desespero, rival da esperança Pode ser casal da por Vermes imundanas e o espinho da flor Cruel que você ama, amante do drama Vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer E eu que me julguei forte E eu que me senti Sereinho fraco quando outras delas vi Se o barato é louco e o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento O que adianta ser durão e o coração ser vulnerável O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável É quente Borrou a letra triste do poeta Correu no rosto o pardo do profeta Vé, me sai da reta A lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. pra eternidade Diz com mim não chora Tá bom, falou Não vai pra culpa, irmão Aí, Jesus chorou Porra vagabundo, vou te falar, tô chapando Eita mundo bom de acabar O que fazer quando a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor Melhor se corrompeu Repa, perna lá, muita calma ladrão Cadê o espírito imortal do capão? Lá no rosto, nas águas sagradas da pia Nada como um dia, pós o outro dia Se eu ver o seu lado direito Tá balado porque vem, nego, é desse jeito Durmo um mau sonho Quase a noite inteira Acordo tenso Tope com olheira Na mente Sensação de mágoa e rancor Uma fita me abalou Na noite anterior Alô Aí dorme, hein, doidão Mil fita acontecendo em C.A.I. Coração Meio de vinte, ó Na fita é o seguinte, ó Né esquerono, não fó Fita de um milgão Onde eu tava ali, de CB no pião Com truta de mesão Cê tem que conhecer Cipã, se liga ele Vai saber, de repente Ele fazia até um rap No passado recente Vai vendo a fita Cê não acredita Quanto tem que ser ré, Jão Presta atenção Vai vendo Parei pra fumar um de remédio Os moleque lá Pá, tá ficando os prédios O que chegou depois Pediu pra dar uns dois Logo, um patrinho Só, no vão E os caras Fumaça vai Fumaça vem Enxapou o coco Se abriu que nem uma flor Ficou louco Dava eu Mais dois Truco e uma mina Num tempo A prata show Filmado Vindo guina O bico se atacou Falou Papá do C Tipo o quê? Esse brau aí É cheio de querer ser Deixei de moscar Me cantar na quebrada Vão ver se é isso tudo Quando vem as quadradas Periferia nada Só pensa nele mesmo Montado no dinheiro E seis aí no veneno E a cara dele que tá Cada onze eu corre Tudo pelas verdes Os mátulos morrem Eu mesmo Seu catágua Numa hora dessa Vou me destacar Pro outro lado De pressa Vou comprar uma house De boy Depois alugo Vão me chamar De senhor Não por fogo Mas pra ele Só a zona Suque a pá Diz que ele tira Nóis Passa a cara É comprar O que ele quiser Nóis quer Vem que tem Porque eu não pago Pau pra ninguém E eu só registrei Né? Não era de lá Os mano tudo só viu Ninguém falou um A Quem tem boca fala O que quer pra ter nome Pra ter atenção Das mulher E outros homens Amo minha raça Tudo pela cor O que quer que eu faça É por nós Por amor Não entende o que eu sou Não entende o que eu faço Não entende a dor E as lágrimas do palhaço Mundo em decomposição Puro três Transforma o irmão meu Num verme infeliz E a minha mãe diz Paulo acorda Pensa no futuro Que isso é ilusão Os próprios pretos Não tá nem rico Isso não Ao tanto que eu sofri O que eu sou O que eu fui A inveja mata um Tem muita gente ruim Ô mãe Não fala cinco nem tudo Meu amor pela senhora Já não cabe santurro Dinheiro é bom Quero sim Se essa é a pergunta Mas dona Ana Fez de mim um homem Não uma puta Ei você Seja lá quem for Pra semente eu não vim Então se enterrou Inimigo invisível Judas encolou Tercebido eu já nasci Demorou Apenas por trinta moedas O irmão corrompeu Atire a primeira pedra Quem tem rastro meu Cadê meu sorriso Onde tá É quem roubou Humanidade é má E até Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Jesus chorou Vermelho e azul A lei E o evangélico Mate no tecinho Lembrei de truta Saber eu falar assim Não joga pérola aos poucos Irmão Joga lavagem Eles preferem assim Cê tem de usar pioiagem Visto que morreu por milhões Mas só andou Com apenas 12 Um fraquejou Periferia Portos vazio e sem ética Lotam os pagode Rumo a cadeira elétrica Eu sei Você sabe O que é frustração São Máquina de fazer vilão Eu penso Mil fita Vou me enlouquecer E o pioio diz assim Quando me vê Famoso pra carai Durão E truta Faz seu mundo não Jão A vida é curta Só modelo Pura E dano Boi Bom Elas pra chupar E manda andar depois Rasgar as madrugadas Só de mil e cem Se sou eu Truta Tem pra ninguém Se é povinha O cão Tem esses defeitos Que Cê tem não Não Cresce os ó De qualquer jeito Cruzar Cê rebenta De repente Mente vai De ponto 40 Só querer Tá no frente Se só de pensar Em matar Já matou Prefiro ouvir O pastor Filho meu Não inveja O homem violento E nem siga Nenhum dos seus caminhos Lágrimas Molha a medalha De um vencedor Chora agora E depois Aí Jesus chorou Lágrimas E depois Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Dimas. Dimas. E...